Brinquedo de Amor Brinquedo de Amor e esse cara que te ama e te quer de qualquer jeito tá na cara que você só me quer pra ser o seu brinquedo tá bem claro que você só me quer pra ser o seu brinquedo Toda vez que eu tento esquecer Você vem e bagunça o meu coração Sempre com esse seu jeito manhosa A safada me faz de refém suas mãos Te imitando vou querendo me livrar Mas eu não resisto a essas tentações Seu jogo sujo vem atingir o meu ponto fraco Mais uma vez tô preso em seus braços Peraê, maltrata não, machuca não Não pisoteia o meu coração Para com isso, não faz de tapete Esse cara que te ama e te quer de qualquer jeito Peraê, maltrata não, machuca não Não pisoteia o meu coração Para com isso, não faz de tapete Esse cara que te ama e te quer de qualquer jeito Tá na cara que você só me quer pra ser o seu brinquedo Tá bem claro que você só me quer pra ser o seu brinquedo Essa é sucesso Essa é sucesso Tá na cara que você só me quer pra ser o seu brinquedo